Há quem diga, não, tem um lado bom, porque se for eliminado, tem uma pré-temporada, sim, pro técnico é bom, ele pode ter uma pré-temporada, isso é óbvio, mas isso não pode ser o objetivo do clube. Olá, Fiel, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos falar sobre a reação da mídia, a mídia já está praticamente decretando a eliminação do Corinthians no Campeonato Paulista, né, aí alguns comentaristas, alguns jornalistas aí já estão praticamente falando que o Corinthians não vai se classificar, alguns já estão dizendo que vai ser praticamente impossível o Corinthians conseguir a classificação, claro que é muito difícil de o Corinthians se classificar, mas a gente sabe como que é a história do Timão, né. Vamos ver então aí que alguns jornalistas falaram a respeito disso, essa matemática quase impossível, né, para a equipe corintiana conseguir passar para a próxima fase. Não deixe de se inscrever no nosso canal, dá um joinha para nos apoiar aí e veja só o que os comentaristas estão dizendo sobre isso. Bora lá! Corinthians pode ser eliminado do Paulistão antes da próxima rodada. O Corinthians precisa que o Inter de Ribeira não derrote o São Paulo nesse jogo atrasado, que foi o que eu falei, que para mim o Inter de Ribeira nem merece ganhar. Vendeu o mando, pô, está disputando uma vaga e não vai jogar na sua casa, vai jogar em Brasília. Ou seja, o São Paulo vai jogar em casa, porque tem torcedor do São Paulo em Brasília, não tem torcedor da Inter de Ribeira em Brasília. E aí, que será disputado, quarta-feira agora, para seguir com chance de as quartas de final, o Corinthians. Ou seja, mas tem uma boa chance de continuar vivo ainda, né, Bruno, Vanderlei? Por quê? Por que perder o mando? Dificilmente o São Paulo vai perder para a Inter de Ribeira em Brasília. É, ele pode ser eliminado amanhã, se a Inter ganhar, mas é normal que o São Paulo não perca, por exemplo, e o Corinthians siga matematicamente vivo. O problema é que o Corinthians, para classificar mesmo, ele precisa de uma combinação muito grande. Ele precisa ganhar os dois, os dois jogos dele, Santo André e Água Santa. E a Inter tem mais três jogos, do São Paulo e mais dois. A Inter não pode ganhar mais nenhum. E o Mirassol tem mais dois jogos e também não pode ganhar mais nenhum. Esse é o ponto, né? Você vai, a Inter perde do São Paulo, mas joga no final de semana e ganha. Está fora. Vai, a Inter perde as três, mas o Mirassol ganha um, o Corinthians está fora. Então, a situação é bem difícil. E até como eu falei ontem, eu acho que o maior prejuízo aí é ter que correr atrás depois de uma vaga na Copa do Brasil. Porque o estadual, claro, se ganhar o título, vai, uma final com o Palmeiras, com o São Paulo, é legal. Mas é legal, um dia depois já ninguém lembra mais. Mas o grande prejuízo aí, para mim, é o Corinthians ficar fora da Copa do Brasil por enquanto e vai ter que conquistar essa vaga depois, se classificando para Libertadores. Via brasileiro, ou via a Copa do Brasil desse ano, ou via a Copa Sul-Americana. Então, esse é um prejuízo que o Santos está enfrentando esse ano. E o Corinthians ficando fora do mata-mata, vai ter o seu lado. Ah, o Antônio Oliveira vai ter quase uma pré-temporada para o brasileiro, o time está precisando se ajeitar. Mas essa vaga na Copa do Brasil, ele vai ter que correr atrás durante o ano e não vai ser fácil. Agora, vamos lá. Vanderlei Nogueira, eu vou ter que te dar uma moralzinha. Ah, não precisa. Eu não quero essa gente, porque eu sei que você, quando encosta a cabeça no trabalho... Já sei o que você vai falar. Eu sei que você sabe o que eu vou falar, porque é o maior absurdo que você fala. Quando você encosta a cabeça no travesseiro, aquele travesseirão grandão, você põe sempre alguém ao lado, é a parte boa daquela cama. Mas, de qualquer maneira, quando você pensa nele, ele tem razão. Não, é claro que eu não penso que você tem razão. Óbvio que eu não penso que você tem razão. Agora, realmente, você e o Flávio Prado, vocês falam a asneira de que jogar em casa não interfere muito nos resultados. Para mim, interfere muito. E não sou eu, né? Os números provam. Se você pegar a história de todos os grandes clubes do Brasil, todos eles ganharam mais em casa do que fora. Então, não tem como ter essa discussão. Mas... Mas... Eu vou te dar a moralzinha nesse tema. Ah, meu Deus. Porque o Corinthians perdeu muito da sua força na Arena Corinthians. Nos últimos sete jogos, ele teve aí... Derrota para o Bahia por 5x1. É, pequeno. Derrota para o Internacional por 2x1. Certo. Venceu o Guarani. Derrota para o São Paulo por 2x1. Derrota para o Novo Horizontino por 3x1. Venceu a Portuguesa. Derrota para a Ponte Preta. Ou seja, foram cinco derrotas em sete jogos. Com detalhes, Marcos. Toda vez, casa cheia. A torcida do Corinthians não decepciona, prestigia, apoia, grita o tempo todo. É importante dar grana para a bilheteria, faz um visual legal, empurra o time. Só tem ponto a favor. Mas se o time for uma pindaíba, não tem jeito. Isso é isso que eu acho. Só isso. Quer dizer, é um negócio flagrante isso. Quem joga são os caras lá. E o futebol não prospera, toma pancada. Então, o Corinthians, em cima da sua abordagem aí, eu acho que não vai se classificar. Não vai se classificar a briga do Corinthians nesse momento que está vivendo. Escapar do rebaixamento no campeonato. Parece que isso vai conseguir. Está certo? E não passa disso. Antes desse jogo da Ponte, todo mundo, quase todo mundo, entendia que o Corinthians, olha, tem três jogos para disputar e vai ganhar nove pontos. O Van Pinto embarcou nessa. Tem nove pontos e vai ganhar os nove pontos e alcança o sonho da classificação. É tomar uma trombada dentro de Itaquera. Dentro de Itaquera. Agora vai jogar os dois próximos adversários. Eu não confio no time. Eu acho que não vai conseguir a pontuação que precisa para alcançar uma classificação na fase mais importante da competição. É isso que eu acho. Você acha que o Corinthians vai ser eliminado? Eu acho que vai ser. Eu acho que não vai conseguir. É muito rolo. Tem que acontecer muita coisa para conseguir. É uma coisa desesperadora. O Corinthians está vivendo um momento dramático. O importante para o Corinthians era não cair no Campeonato Paulista. Não vai cair. Já é alguma coisa. E se preparar para tentar fazer alguma coisa melhor na sequência da temporada. É isso. Mauro, o Corinthians praticamente fora do Campeonato Paulista porque o Antônio Oliveira não jogou a toalha. Ele diz não, ainda dá. O Corinthians teria que ganhar tudo e ter essa combinação de resultados. Repetindo aqui para você. Caso vença o jogo atrasado, a Inter de Limeira chegaria aos 17 pontos. Não podendo mais ser ultrapassada pelos corintianos. Agora, teria mais duas rodadas ainda. Inter de Limeira teria que perder todas. E o outro time, o Mirassol, teria que perder todas. E o Corinthians vencer todos os três jogos. Claro, é uma chance matemática. Mas é quase impossível? É. Você já disse tudo, né? É uma chance matemática. O técnico não pode jogar toalha. Ele tem que falar que... E ele chegou depois, né? Cinco derrotas seguidas não foram com ele, né? Sim. Então, quer dizer... Ele só teve uma. A conta não está na derrota só para a Ponte Preta. Aliás, essa derrota teve agenda positiva, né? Não, não. Só deu o Corinthians. Só deu o Corinthians. Corinthians e Ponte Preta. Né? Em Itaquera, né? O Química Arena. Vai dar o quê, amigo? Quem é que vai atacar mais? Quem é que vai criar mais chances de gol? Claro que é o Corinthians, né? E a Ponte Preta... Eu sempre falo isso. Não é a Ponte Preta de 77, 79, 81, né? Que era a Ponte Preta fortíssima, né? É a Ponte Preta que quase foi para a Série C de casa. Agora, há dois meses e pouco. Escapou do rebaixamento nas últimas rodadas. Com as calças na mão. A Ponte estava na fase difícil. Estava na A2 ano passado. Pois é. Voltou agora a primeira divisão do futebol de São Paulo. Então, é um momento difícil na história da Ponte Preta. A Ponte hoje não tem um time forte. É um clube que está tentando se reorganizar. E foi lá até Itaquera e ganhou o jogo. Fez o gol no começo. E o Corinthians não conseguiu nem empatar. Aí não, porque só deu o Corinthians e a torcida aplaudiu. Não, a torcida aplaudiu, ok. O torcedor quer aplaudir. Ele viu um esforço dos atletas. Até entendo o aplauso do torcedor. Porque ele viu que os caras tentaram. Mas tratar esse resultado como algo... Um viés positivo. É só uma piada. Há quem diga, não. Tem um lado bom, porque se for eliminado. Tem uma pré-temporada. Sim, para o técnico é bom. Ele pode ter uma pré-temporada. Isso é óbvio. Mas isso não pode ser o objetivo do clube. Eliminado pelo Ituano em casa no ano passado. E esse jogo pode significar a eliminação desse ano. Porque a única coisa que tem para jogar agora é o Campeonato Paulista. E tem a premiação do campeonato. E o clube que está sempre com problemas financeiros vai deixar de faturar. Porque tem premiação no Campeonato Paulista, né? E a premiação vai variar de acordo com o seu desempenho. Ser eliminado precocemente significa menos dinheiro no caixa. Então o Coroce não está nem em condições disso. A chance é meramente matemática. O técnico vai falar que tem chance, tudo. Então, o papel dele, né? Só que faltava ele desistir antes do tempo. Mas é vergonhoso. É bem vergonhoso. Mas não é surpreendente. Acabou a farra. E resta saber de quem. A gente vai para um break. Na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Mas realmente, né, Bruno? Antes de a gente falar aí dessa série do Tite. O Tite invicto aí na temporada. É uma situação bem constrangedora do Corinthians nesse começo de temporada. Que não tem nada a ver com o Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira tem duas vitórias. Um empate contra o Palmeiras. E aí a derrota para a ponte. Como disse o Mauro da agenda positiva. Mas realmente. O que eu digo. Eu achei bom ver o Corinthians jogando melhor. Porque o Corinthians nem em casa estava jogando bem. Pelo menos ele criou. Pelo menos ele teve oportunidades. A gente via jogo do Corinthians. Tinha uma chance de gol. E olha lá. Agora, pelo menos criou. Tem o Antônio Oliveira com essa coragem de botar três atacantes. Jogando no 4-3-3. Mas é uma situação que o torcedor já começa o ano. Claro, não está eliminado ainda. Se classificar vai ser heróico. Mas é uma grande chance de estar fora do Paulista. É, o normal é que seja eliminado. E da Copa do Brasil, né, Bruno? Você lembra bem. É, isso aí que seria um prejuízo já para o próximo ano. Eu até nem sou a favor desse regulamento de classificação via estaduais. Acho que a Copa do Brasil deveria ter inscrição liberada. Quem quiser se inscrever, se inscreva. Se tiver dois mil times, tudo bem. Você pode começar no outro ano fazendo regionalizado. Os times de Série A e B entrando, por exemplo, numa fase com 64 times. Os 40 de Série A e B. Mas o regulamento é esse. E então tem que ser cumprido. E o Corinthians, nesse momento, está fora da Copa do Brasil do ano que vem. Vai ter que conquistar essa vaga. Se classificando para Libertadores. Porque os classificados para Libertadores entram já na terceira fase. Mas o campeonato, claro, se você pegar o campeonato geral, ele foi bem ruim. Cinco derrotas seguidas no campeonato estadual. O Corinthians fez dez jogos no campeonato. Perdeu, ele perdeu seis, né? Porque ele perdeu cinco, agora perdeu mais um. Ele perdeu seis de dez. A campanha é muito ruim do Corinthians no campeonato paulista. Em dez jogos você perdeu seis. Uma campanha ruim. Está melhor agora do que estava... É horrível. Péssima. O Corinthians, ele é o quinto pior time do campeonato. Se pegar a classificação geral, ele é o quinto pior time do campeonato paulista. Então, claro que agora está melhor do que estava antes. Está um time mais confiante, chegaram alguns reforços. Os últimos resultados, no geral, nos últimos cinco jogos, só perdeu esse para a ponte. Melhorou um pouquinho, mas não é nada, né? Depois do jogo com o Palmeiras ficou uma coisa assim. Agora vai virar tudo. Aquele jogo, o placar não é condizente com o que aconteceu. E o que é até normal, porque o Palmeiras hoje é um time muito melhor que o Corinthians. Então, era até normal que o Palmeiras dominasse amplamente o jogo como ele dominou. É que o futebol, às vezes, tem algumas coisas que não tem uma explicação lógica, científica. Aquele jogo, o Corinthians empatou muito pelo acaso. Claro, a luta dos caras brigaram, lutaram, ok, fizeram. Mas, assim, não teve uma melhor. Não foi, não, agora o Corinthians está jogando melhor que o Palmeiras. Não jogou em momento nenhum. Foi um passeio. Pela diferença, o resultado foi muito bom. Ah, o resultado foi. É, o resultado. O resultado foi. Pela diferença, né? Porque normalmente era para tomar uma pancada. É, e o jogo foi para isso. Foi um baile do Palmeiras, né? Foi um domínio total do Palmeiras. Só que aí fez gols. E o futebol tem isso. E isso é legal no futebol, de acontecerem coisas inesperadas, coisas fora do comum. Esse jogo vai ser lembrado. Um jogo que normalmente seria um jogo comum de campeonato paulista, vai ser lembrado por mais tempo aí pelas pessoas, porque aconteceu algo fora do normal. E faz parte do futebol. Mas, assim, uma coisa é comemorar o que aconteceu e tem que comemorar. Outra coisa é achar, não, nós encaramos o Palmeiras. Não, não encarou nada. Tomou um baile do Palmeiras quase do início ao fim do jogo. Ó, a gente vai voltando aí para a Rádio Jovem Pan em dois segundos. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan. Agora na rádio e no YouTube. A gente falando sobre essa situação aí constrangedora, né? Do Corinthians, o campeonato paulista. Pode acabar eliminado já amanhã do campeonato paulista. Se a Inter de Limeira vencer o São Paulo, seria em casa, mas a Inter de Limeira vendeu o mando. E aí a situação vai ser complicada, porque o São Paulo vai jogar com torcida em Brasília. E a Inter de Limeira, não. O São Paulo, vale a pena a gente deixar isso claro também. O São Paulo, que tem que vencer, porque algumas pessoas dizem, ah, quando o Corinthians não se classificou 10 anos atrás, o São Paulo perdeu um jogo que acreditam que o São Paulo entregou para o Corinthians não se classificar. Foi para o Ituano no Morumbi. Foi para o Ituano no Morumbi. Só que dessa vez o São Paulo não pode entregar nada. Porque o São Paulo não está garantido. O São Paulo precisa vencer, porque também conseguiu complicar a sua situação aí depois de um bom começo. E precisa vencer a Inter de Limeira para buscar aí a sua vaga na fase final do campeonato paulista. E você, Fiel, o que você acha sobre esse momento do Corinthians? Será que o Corinthians consegue se classificar para a próxima fase? Será que o Timão consegue vencer as duas últimas partidas e se conseguir secar aí o time do Mirassol e o time da Inter de Limeira? Deixe aqui nos comentários. Escreve-se aqui no comentário a sua opinião aí. O que você acha sobre isso? Se você concorda aí com os comentaristas aí do Bate Pronto, né? Para você que quer assistir na íntegra esse vídeo, esses comentários, aqui na descrição está o link deste vídeo. Aqui na descrição está o link completo aí desse vídeo, na íntegra, para você que quer acompanhar esses comentários aí desses jornalistas do Bate Pronto, tá bom? Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo, Fiel.